...Gabriele, Anne Gabriele, eu vou cantar parabéns amiga, e a todos que me acompanham no TikTok, no Youtube, obrigado viu pessoal, Deus abençoe amigos, sem palavras, obrigado pessoal, Deus abençoe amigos, obrigado viu pessoal, obrigado do fundo do coração, o William, obrigado William, Deus abençoe amigos. ...Kaila, oi Kaila, Deus abençoe amiga, muito obrigado do fundo do coração, Luísa, Luizinha, tamo junto, Vini Games, oi Vini, muito obrigado Vini, Deus abençoe amigos. ...Jonathan, salve, salve Jonathan, obrigado amigos, que Deus abençoe viu pessoal, obrigado do fundo do coração amigos, é, o Panqueca, Panquequinha, Deus abençoe amigos. ...Pedro Enzo, Milene, oi Milene, Deco Teixeira, oi Deco, tamo junto, Deco. ...É pessoal, Deus abençoe amigos, muito obrigado viu amigos. Obrigado, Edith e Yasmin, oi Edith, Deus abençoe minha amiga. ... É pessoal, eu cadê o Panqueca, viu amigos, meu cachorrinho Panqueca. ...Ele tem medo de rojão, ele tá aqui comigo tremendo, viu amigos. ...Oi Supremo, Yasmin Games, oi pessoal, Deus abençoe, obrigado do fundo do coração pessoal, sem palavras. ...E a todos que me acompanham no TikTok, no Youtube, Deus abençoe amigos. ... 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 Deus abençoe, minha amiga. Duda, oi, Duda. Obrigado, viu, minha amiga. Antony, Tia Adisson. É uma arma e Deus abençoe. Josi, Otaco Bebê, Davi Sergipano. Oi, Davi. Deco Teixeira, Pão de Queijo. Tamo junto, amigo. Izinha, Honorato Melissa. Luiz Felipe. Boa tarde, Luiz Felipe. E a todos que me acompanham no TikTok, no YouTube. A minha comida é arroz, feijão e bife, amigo. Honorato, Gui, Sofia, Davi. Ítalo. Obrigado. Kelsimões, Deus abençoe, amiga. Tem um link. Entra no perfil do TikTok. Clica na bolinha do Instagram, que tem um link. Biel, logo tem mais mágica, amigo. Tekashi. Guizolas, você é de Portugal, meu amigo. Deus abençoe, Guizolas. Obrigado, viu, amigão. Tia Addison. Você também é sem palavra, tia. Johnny Amorim. Oi, Johnny. E a todos que me seguem no TikTok, no YouTube. Obrigado, amigos. Realizando sonhos. Realizando sonhos. Kelsimões, Pedro. Obrigado, Angelina. Isa. Alessandra. Oi, Alessandra. Honorato. Pão de queijo. Monique. O Niterlove. Reiter, tamo junto, amigos. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, Mari? Deus abençoe muito, minha amiga. E a todos que me acompanham no TikTok, no YouTube. Deus abençoe, pessoal. Honorato. Tia Addison. Pedro Lancelotti. A sua presença vale muito, meu amigo. Cristiano. Monique. Tio Ang. User. Obrigado, amigos. Mari. Deus abençoe, amiga. Obrigado, Juro. Beba. Honorato. Lisinha. Tamo junto, Lisinha. Senhor Ange. Lolo. Oi, Lolo. Muito obrigado, amigo. A todos que me acompanham no TikTok, no YouTube. Honorato. Tamo junto. Lolo. Uhul. Deco Teixeira. Maria Luxuosa. Deus abençoe, Maria. Letícia. Mari. Oi, Mari. Vou ver, sim, amiga. Alan. Alan. Boa tarde, Alan. Como é que tá, meu grande amigo? Deus abençoe, Alan. Daqui a pouco tem jogo, meu amigão. Daqui a pouco vou assistir um jogo. Obrigado, viu, Alan? Sem palavras. Ah, segunda volta? Mas é de segunda a quinta só, né, Alan? É de segunda a quinta. Sexta, domingo é fechado, né, meu amigo? Eu tenho que ir lá jogar no PS5. Ah, ele volta segunda. Mas é até quinta só, né? Se eu não me engano, funciona de segunda a quinta. É, Gui. Tamo junto, amigo. Ah, partiu de segunda que volta. Entendi, meu amigo. Rian, eu tenho três filhas. É, até quinta-feira. Mas eu vou ver se semana que vem dá pra mim dar uma passadinha lá. Eu tenho que ir domingo em Sorocaba, mas talvez eu tenho que ir no dia de semana. Mas é meio corrido pra mim. Otávio Henrique, obrigado, viu, Otávio? Sem palavras, meu amigo. Otávio, tamo junto, amigão. Rian, Marion, Tia Adesso, tudo bem, minha amiga? Grubinho, Dave, oi, Dave. Uma, o Niter, muito obrigado, Niter. Otávio Henrique, Deus abençoe, meu grande amigo. Sem palavras, viu, Otávio Henrique? Obrigado, meu amigo. Mari, oi, Mari. Eu tenho três filhas, minha amiga. Deco, Andrei, Otávio. Sem palavras, Otávio. Obrigado, meu grande amigo. Deus abençoe, viu, Otávio? Otávio Henrique, tamo junto, meu amigo. Augusto.